Por que algumas pessoas são aprovadas mais rápido que outras? Meu nome é Gesso Aragão, eu sou defensor público e fundador do Médio de Aprovação e eu estou aqui com o professor Luiz Flávio Gomes, que vai dar essas dicas aqui com a gente. Por que algumas pessoas são aprovadas mais rápido? Eu vou dar aqui cinco passos, certo? Cinco passos práticos para você já ver que vai fazer diferença em sua vida. Primeiro passo, é muito comum as pessoas quererem fazer concurso para vários cargos ao mesmo tempo. Então a primeira dica é, foque em um ou dois cargos, cargos similares, não é isso, professor Luiz Flávio? Isso se não dispersa muito e os conteúdos dos programas são muito diversos, né? Cada concurso é uma história. Então você pega três, quatro, cinco, vai estudar que horário? Você precisaria ser cinco pessoas. Então foco, foco aí, a palavra-chave é esta. Eu quero isto ou algo parecido com isto, com programas similares. Aí você está estudando para um, está estudando para o outro. Perfeito. A segunda dica, o segundo passo é o seguinte. Mesma coisa em relação às bancas, às bancas examinadoras. Existe CESP, FCC, ESAF, CESGran Rio, Universa. São tantas bancas, se especializa em uma ou duas bancas. Porque elas têm um padrão, um estilo de cobrança. Não é isso, professor Luiz Flávio? Exatamente. Aí depende de cada carreira que você quer. É, aquela carreira já tem um examinador ou quem promove o concurso, já tem uma história. Então eu quero essa carreira. Pergunta se deste jeito explora mais jurisprudência, outro explora mais legislação, outro explora mais doutrina. Então cada banca de um jeito, cada concurso tem seu nível de dificuldade. Você tem que estar antenado. Isso faz parte um pouco da prospecção. Faz a prospecção para em cima, em cima do lance. E depois, claro, as estratégias para usar, para otimizar tudo isso. Perfeito. E é justamente esse o terceiro passo. Elabore um edital sintetizado. Você pode estar se perguntando, Gerson, o que é um edital sintetizado? É simples, você vai priorizar os assuntos de mais relevância para aquela banca e para aquele concurso. Não é isso, professor? Isso e priorizar com que critério? Não é um critério que, ah, eu achei que era isso, não. Você tem uma história, toda a carreira e todo o concurso tem uma história. Pega as provas anteriores. Com as provas anteriores você logo percebe, olha, isso aqui é mais importante do que isso. Isso aqui é mais relevante. E vai em cima disso daí. Essa é a pista boa. Você não vai agora chutar, vou chutar aqui, vou cortar arbitrariamente, aleatoriamente. Não é nada de aleatório. Aliás, não tem nada aleatório no sucesso de concurso. Ou seja, tudo é 2 mais 2 dá 4. Mas você precisa fazer o 2 mais o 2. Perfeito. Analise provas, veja a banca, entenda como é o perfil daquela banca, entenda o perfil do cargo. Existem várias estratégias. Daqui a pouco eu vou te dar um livro digital gratuito para você entender. Eu digo já já. Quarto passo, tenha um planejamento. Tenha metas. Saiba o que você vai estudar. Quando você vai estudar. Se planeje com antecedência. Quando você tem um calendário completo de estudo com metas e com horários de revisão eficiente. Você vai poder colocar em prática o seu estudo de forma eficiente. Não é isso, professor? Exatamente. O planejamento é como o plano de voo de um avião. Igualzinho. Você não pode agora começar a atirar para todos os lados. Não. O teu rendimento vai cair. O planejamento é quantas horas por dia, qual o dia, qual o local, com que claridade eu vou estudar. O silêncio. Tudo é relevante. Porque teu foco, tua atenção tem que estar ali em cima. E na hora de estudar, é estudar. Celular desligado, tudo. Se isola do mundo. Por isso, do contrário, o teu rendimento vai cair. Você vai ficar meio desanimado e cansado. Dizendo, ah, eu não consigo. Eu não nasci para isso. Claro, mas você está cometendo uma série de erros. E pior, ainda muitas vezes culpando terceiros. E esse é o pior dos erros nossos. É culpar terceiras pessoas pelos nossos fracassos sem estar analisando exatamente as causas do nosso fracasso. Aí, o teu erro é mortal. Perfeito. E depois de tudo isso, você vai começar a estudar. E aí, você vai começar a colocar em prática. Você precisa fazer a sua parte. E tem uma história que você me contou aqui, do estado, que foi bem interessante, que é da montanha. Conta a história pra gente, como é que é? Ah, sim, a história da montanha, o Everest, ele não foi ocupado desde logo. Quem quis ocupá-lo, o Hilary Percival, ele tentou em primeiro lugar, no primeiro ano foi, não deu. Aí, depois ele foi no segundo. Aí, teve que mudar, de fato, todos os seus instrumentos, os meios, os métodos, estratégias, tudo pra poder ir. Aí, foi, conseguiu. E foi o primeiro a chegar no topo do Everest. Mas, a vida inteira é assim. Você não pode cometer o erro de olhar a montanha pelo topo. Este é um equívoco, porque se sobe o lado bom, você tem que olhar a montanha a partir da base. Aí, sim, você sabe, a partir da base, o quanto você tem que subir pra chegar lá no topo. E essa é a visão correta das coisas, da vida, dos concursos, da preparação, das estratégias. Parta da base e não fica olhando as coisas somente do topo. É uma analogia muito interessante, porque hoje em dia, quem quer subir o Everest, não precisa passar pela mesma dificuldade que ele passou, porque já sabe as estratégias. Então, se você quer estratégias pra concurso, pra avançar mais rápido, ser aprovado mais rápido em concurso, eu vou deixar um link aqui em cima ou um link aqui embaixo. Você clica, se cadastre, eu vou enviar pra você um PDF com as mesmas estratégias que eu utilizei pra ser aprovado em vários concursos, como também os meus alunos estão utilizando pra serem aprovados. E você baixa, já começa a colocar em prática, depois comenta aqui o que você achou do livro, curta e compartilhe com seus amigos, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Sucesso a todos, pegue essas dicas pra valer. A oportunidade é agora, é já! Avante, avante!